Como as aves que passam voando Revelando que livres estão Como o mar com suas ondas tão livres Que vêm e se vão Como a folha que o vento transporta Como a lua tão livre no além Como o sol a brilhar no infinito Sou livre Sou livre também Sou livre